E aí lá vou eu de novo, né? Aqui, ó. Repaginei meu fogão. Vamos ver se nós fazemos um cafezinho com ele, né? Vamos ver. Eu já botei o álcool aqui, agora eu tô velhado porque esse álcool aqui é puro. Eu não gosto de mexer muito com essas coisas puras assim, não. Opa, levei um susto. Mas tá aí, ó. Fogão aceso. Aí. A pau o bicho é bruto, hein? Vamos lá. Não sei se vai dar, né? Quando o álcool é puro, parece que ele tira mais rápido. É isso aí. Se ferver, daqui a pouco eu volto pra mostrar. Duas horas depois, ó aí, ó, gente. Tá quase dando fervura já. O fogo ainda está aceso aqui. Tem álcool aí. E uma coisa que eu descobri, hein? Cuidado com o vento. O oxigênio com o álcool, ele explode, ele gera explosão. Agora é a hora do... Vamos falar a verdade. Esse quadro aqui é mais grande do que... O saco de um gato. Aê, menino, ó. Cafézinho da hora aí, ó. Do fogão a lenha. Ô, álcool. Eita, bicharia. Café de mar mesmo, né? Por isso que demorou, ó. Pra encher a garrafa. Hum... O gás acabou, ó. Ainda que bem que eu tinha fervido a água. É isso aí, gente. Agora é só saborear. Obrigada. Obrigada. Ó, ó. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL